Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, 7 de setembro de 2020, terça-feira. Ficha 37. De língua portuguesa. Ah, pronto, colocou aqui, né? Nós vamos colocar. Continuando língua portuguesa, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Pequem a fichinha 37 ali e me acompanhem na leitura. Hora do texto. Vamos continuar com o Tudo Vira Festa. É tempo de festa e em festa de aniversário nunca faltam docinhos. Com o seu professor, leia a receita abaixo e prepare um delicioso docinho para festas. Olha só. Docinho de coco. Ingredientes. Duas xícaras de leite em pó. Uma xícara de açúcar de confeiteiro. Meia xícara de leite de coco. Um pacote de coco ralado branco. Ou açúcar de confeiteiro para decorar o docinho. Modo de fazer. Coloque o leite em pó, ou açúcar, e o leite de coco em uma tigela. Misture até formar uma massa. Com as mãos, enrole a massa formando bolinhas. Passe as bolinhas no coco ralado ou no açúcar de confeiteiro. E coloque-as em forminhas. Agora, é só saborear os docinhos. Meus amores, se nós estivéssemos aqui, nós iríamos fazer essa receita juntos. Então, o que eu vou propor para vocês? Vamos fazer com a família? Façam aí em casa, tá? Eu sei que às vezes não vai dar para fazer hoje, porque nós estamos tendo aula agora. Mas, façam aí com a família de vocês. E aí, vocês mandem para mim um pequeno videozinho ou também a fotinho. Só que aqui no número 2, o que é que vocês vão fazer? Olha só. Que delícia de docinho. Que tal fotografar ou desenhar esse momento especial? Utilize o quadro abaixo para fazer esse registro. Então, olha o que dá para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa receita de docinho em casa, com a família de vocês. E aí, vocês vão tirar uma fotinho e vão colocar aqui para mim. Se quiser desenhar também, mas eu acho mais legal a foto, tá? Vocês coloquem aqui. Podem mandar um pequeno videozinho para mim. Eu vou achar super legal. Porque se nós estivéssemos aqui, estaremos fazendo aqui juntos. Mas, como não estamos, eu proponho que vocês façam em casa. E devem ser com a família de vocês. Bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.